Pra mim, tudo começou quando o destino me trouxe a esse lugar. E eu conheci o Cristóvão. Ei! Vem cá! Me soltem! Soltem ela! Quem é você, cara? Cristóvão. Cristóvão Mendonça. Naquele momento, o amor que surgiu entre nós dois parecia ser invencível. Nós dois pensávamos que um amor tão forte poderia resistir a qualquer obstáculo. O santuário sempre me pareceu um lugar à parte. Cheio de mistério, de magia, de segredos. Sempre tive a impressão de que aqui aconteceria uma coisa incrível comigo. Não vira! E finalmente aconteceu. Eu me encontrei com você. Nós dois pensávamos que um amor tão forte poderia resistir a qualquer obstáculo. Éramos inocentes. Não sabíamos tudo o que havia por trás. A nossa história de amor tinha começado a ser escrita muitos, muitos anos antes. Muitos anos antes. Muitos anos antes. Nós estávamos marcados por infâmias que tinham separado as nossas famílias. Tão fortes e tão vergonhosas que todos se engenharam em enterrar. Eu não vou me transformar em um cúmplice das suas infâmias. Eu não vou deixar que ninguém ponha em risco a estabilidade da minha família. Não demoramos muito para perceber que para que eu e Aldonza pudéssemos nos amar, teríamos que trazer à luz todos os segredos. O mais difícil de tudo foi saber que a minha mãe e o pai do Cristóvão, o Severiano Mendoza, tinham sido amantes. O que me fez entender por que a minha mãe sempre se empenhou em tentar nos separar. Ela nunca conseguiu perdoar a Roberta e esse ódio a condenou a viver na amargura para sempre. Vamos fazer alguma coisa, Cristóvão! Olha, calma! Calma! Cuidado, vem comigo! Calma! Não fomos apenas o Cristóvão e eu que pagamos pelos crimes deles. Você não! Eu quero morrer. Houve outros inocentes que acabaram muito machucados. A menina nasceu morta. Não! Não! Severiano! Eu quero ver ela! Eu quero ver a minha sobrinha! Severiano! Não!